Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão por aí? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é domingo, agora já são 2h50 da tarde. Como vocês podem ver, estou aqui na casa dos meus pais. E nesse vlog eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do nosso almoço. A gente vai ligar ali o fogão a lenha, fazer um almocinho. Minha mãe vai assar uma carne, pelo que eu entendi. Uma janta. É, vai ser quase uma janta, gente, porque a gente foi no mercado e chegou agora aqui. Então, por isso que vai ser um pouquinho tarde hoje, mas eu vou compartilhar com vocês o nosso almocinho. A mãe tá querendo fazer, parece que pão de queijo. Aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer por aqui, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal. Lembrando que nesse mês de fevereiro estamos tendo vídeo todos os dias, tá bom? Então é isso, bora lá conferir mais um vídeo aqui no canal. Come on! Primeira coisa que a gente vai fazer já é acender o nosso querido fogão a lenha, gente. Porque ele demora um pouquinho, né? Pra começar a esquentar. Então vamos começar a ligar. Deixa eu pegar aqui um papelão que eu voltei. E aí Dá oi, mãe! Oi, gente! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Conta o que vai ser o cardápio. Carnaçada, mãe, né? Dá oi, pai! Oi, tudo bem? Bom domingo pra todos. Amém! Que Deus abençoe a todos nós. Um bom domingo e uma boa semana. Amém! Aqui, ó. Já colocou fogo aqui na churrasqueira, passar uma carne. Tem que tá chique, gente. Deu o forno aqui já. Forno. Fogão. Já colocou fogo. Aqui é mais pra um fogo, sabe? Eu não te quero... Quero... Dá oi, Giovanna, pro meu vlog. Olá. Tudo bem com você? Tudo bem. Segura assim, hein? E grava a senhora agora. Fala oi, gente! Um beijo para os meus fãs. Gente, um beijo, né, pra vocês. Tá gravando? Tá gravando, gente. No meio do mato. Vim aqui pegar os limões, sabe? Acabei de pegar os limões, sabe? Eu acho que nem ficou legal. Hã? Não passou. Mostrou o limão que ela pegou? Aí, gente. Aqui, ó. Deem a nota de vocês pra mãe com o vlog. Olha lá, grava cortando. A Jardim grava assim, ó. Pra guardar tua cabeça. Aqui, ó, gente, ó. E colheu os limões. Os limões fábricos. Aham. Pronto. O pai tá ali lavando a grelha. Aí, aqui dentro, a gente tá cozinhando batata pra fazer a nossa maionese. Fazer uma maionese. O que a gente vai fazer mesmo é só a maionese e a carne, porque de resto já tem tudo pronto. Conta aí, mãe, o que a Sara vai fazer agora? Vai dar um pão de queijo. É, daí agora ela vai escaldar, né, o polvilho. Ela já colocou aqui pra ferver. Dois copos de leite. Dois copos de leite. Agora ela vai colocar um copo de água. Ela faz daquela forma diferente que eu fiz. Pra quem não lembra, eu já fiz um vídeo de pão de queijo aqui. Aí vocês e eles dão uma olhadinha. Aquele que eu fiz ficou muito bom também. Essa aqui que a mãe tá fazendo, ela falou que nem sempre dá certo. Mas quando dá certo, fica muito bom, né, mãe? É, que a outra vez eu não olhou, mas eu não deu certo. É. Mas que eu vou, ó, fiz um copo de óleo. Um copo de óleo. Então, lembrando, aqui tem dois copos de leite. Um copo de água. E um copo de óleo. Que ela colocou aqui pra ferver, tá? Aí, e sal também, né, que vai... Colocar uma meia colher de sal, porque eu tô lembrando que o queijo tem sal. É, daí depois vai queijo, né? Aqui tem, ó, uma... Meia colher de sopa? É uma colher... Essa ideia é de sopa ou de chá? Não sei. Essa é de sopa. De sopa. Mas só meia colher. Tá, meia colher de sopa. É que eu não peguei a medida, sabe? Então, daí aqui, ela comprou, ó... Ela tem, na verdade, esse polvilho azedo. Esse eu vou misturar com um doce. E aí, ela vai misturar. Aqui tem o polvilho azedo. Ih, mãe, por que que a senhora mistura? Conta aí. Porque eu não tenho. Eu normalmente eu faço. Pra misturar. Mas se a pessoa não tiver, qual que? A gente pode fazer só com o azedo. Só com o azedo, né? Uhum. Então ela vai misturar um pouquinho. Então hoje eu não tenho só o azedo. E eu vou misturar. E eu vi uma dica da... Da nossa seguidora lá, da Dani. Uhum. No Instagram, que dá muito certo. Então a senhora vai misturar com o azedo. Eu vou misturar pra ver. Quanto que é a quantidade, por exemplo, se fosse usar só o azedo? A senhora usaria quanto? Eu coloco um quilo. Um quilo aqui. Tem menos de 500 gramas. Então por isso que ela vai misturar. Essa receita lá tá grande. Eu vou colocar metade desse e tudo ali. Então a senhora vai usar 500 gramas desse? Ou tudo, pode fazer tudo. Vai usar todos? Pode jogar a cola. É, precisa usar. Enquanto isso, o pai continua ali lavando a grelha. Eu não vou usar tudo com a cola, porque daí a gente congela. Pode jogar, pai. Não dá pra usar pra mais nada assim. Porque daí a gente congelou, sabe? Uhum. Então a mãe vai fazer tudo, gente. Um quilo de doce, polvilho doce. E um pouquinho menos de 500 gramas do azedo. Esse aqui tem 500, mas como tem menos... Não, mas esse aí é 500 gramas. Foi aberto agora? Não, não abri ainda. Sério? Então esse aqui é 500 gramas? É. Agora joga aqui o azedo. Aqui, ó. Diz ela que dá certo. Então vamos tentar. Desce. Normalmente eu faço só... Ah, a menina que a mãe acompanha a Dani. Que Dani que é essa, mãe? Depois eu vou lá no Instagram. A mãe acompanha tanta gente. Acho que é coisa da Dani. Olha a mineirinha lá do Berlândia. É. A mãe acompanha tanta gente que eu nem sei. Aí às vezes ela... Eu começo a acompanhar algumas que a mãe acompanha. Ela indica. Depois eu vou procurar lá, mas eu não sei marcar. Ah, tá. Porque agora já ferveu aquela mistura que eu fiz lá. Então você vai vir aqui. Lembrando que aqui a gente não sabe a quantidade exata. Ah, não. Não sabe certinho. É 1,5 kg. Né? 1,5 kg tem aqui. 500 gramas de polvilho azedo. E 1 kg do polvilho doce. Eu acho que vai ser. Isso, né? A gente tem que fazer mais. Aí ele tem que ficar na textura de conseguir... Meio mole, né? É uma parol. Aí depois a gente deixa na geladeira. Você vai fazer na geladeira mesmo? Eu só vou esperar esfriar normal. Ah, é. Porque eu, como não tinha tempo, eu resolvi deixar esfriar um pouquinho na geladeira. Vou deixar esfriar aqui quando a gente tá com tempo. Depois acrescentar no ovo e a maçã. Depois acrescenta o queijo. Tá bem facinho fazer, né? É. Não vai ser bom. É o suficiente. Ela tá bem cozida. Só misturar bem. Terminou de cozinhar aqui, ó. A gente vai fazer uma salada de maionese, né? Com batata e cenoura. Então a mãe colocou pra cozinhar, já cozinhou. Tô esperando esfriar um pouquinho pra eu descascar. Aí cozinhou milho também. E aí a gente vai fazer também uma farofinha de couve, tá bom? Aqui o... Como que tá aqui o negócio? Tá pegando. Tá pegando? Ah, o que você vai fazer aqui por agora? Que só tá essa água fervendo? É, vai esquentar o pão. Ah, tá. É que eu acho que eu falei pra vocês, né? Que a gente vai fazer pão de queijo. Então tem que ligar ele bem antes. E aqui eu não sei se eu falei pra vocês. Mas você liga aqui o fogão a lenha. E depois de um tempo ele esquenta o forno, tá? Então daí por isso que a gente ligou ali. Pra depois a gente assar o pão de queijo e tal. Vai fazer mais alguma coisa pra aproveitar o forno, mãe? É, porque dá dó de ligar só pra fazer o pão de queijo. Depois a gente vê uma outra coisa pra fazer junto. Minha irmãzinha, queridinha, vai ralar o queijo. A gente comprou esse pedaço de queijo, que é de meus pais, né? Lá no mercado. Ela vai ralar. Enquanto isso eu vou cortar ali o couve pra gente fazer a farofa. Daí depois minha irmã vai fazer um suco de... O que que vai ser, mãe? Vai ser o abacaxi então ou o de limão? Ah, então depois a gente faz um suco de abacaxi. Bora cortar aqui a couve. Bora colocar uma linguista pra ir assando. Enquanto não sai, gente, agora já é quase o quê? Quatro horas? Vai demorar um pouquinho seu almoço. Vai ser uma janta, né mãe? Vai demorar um pouquinho. Deixa eu ver que horas é agora. Agora já são... Olha, quase quatro horas. 3,47. Bora colocar aqui as linguiças pra ir assando. Agora pegou fogo o trem ali. Pegou fogo o trem. Pega pra mim a tabuinha pra eu ir cortando ali o... O curvy. Uh, já, já pegou fogo, mãe! Deixa um pedaço de faixa pra envolver os loucos. Sou churrasqueira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enquanto eu tava descascando a batata, ela nem via, mãe, já tava batendo a maionese. Acabei nem mostrando pra vocês, mas fala aí, mãe. O que que vai? Maionese, ela vai ovo, ovo, limão, azeite, sal, pouquinho de sal. E... Daí você vai batendo, acrescentando essa aqui. Eu coloquei alho e cebolinha dela. Ficou meio verde, ó. Daí você bate, bate, ela virou maionese na cadeira pra consumir. Mas você bate e vai colocando o óleo, né? Você coloca os ovos e o... O limão e um pouquinho de sal. Vai acrescentando o óleo, pingando assim, aos pouquinhos. É, bem pouquinho, um fiozinho. E vai bater enquanto tá batendo. Chega essa consistência aqui, ó. Daí você coloca sal, água... Coloca os temperos que você quiser, né? Aí aqui... Vou terminar a descascar, a gente tá muito quente essas batatas aqui. Daí você amassa as batatas e mistura com aquela maionese, basicamente isso. Aí coloca cenoura se você quiser, pode colocar ovo cozido. Enfim. Já tem vídeo aqui no canal mostrando essa maionese da mãe. Algum dos vlogs, eu não sei qual, né mãe? Mas já tem. E aí, que a língua está começando a pegar uma cor agora. E aí, que a língua está começando a pegar uma cor agora. E aí, que a língua está começando a pegar uma cor agora. Tá demorando o pé, já fui gastar um tempo pra comer lá, gente. Esquentou arroz e machixe? Machixe, arroz e machixe. Enquanto não sai, né? Aí aqui já esfriou, aquela mistura, né? Da água com leite, enfim, com o polvilho. E aí agora a mãe vai acrescentar os ovos e o queijo. Aqui está a batata e a cenoura amassada. A mãe colocou um pouquinho de cebolinha. Agora é só acrescentar essa mistura aqui, ó. Que ela bateu no liquidificador e levar pra geladeira pra ela ficar bem geladinha. Deixa eu colocar aqui. Pra ficar bem gelado. E testar o sol. É. Tchau. 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 Vamos fazer aqui uma farofa de couve com cebola só. Coloquei aqui na panela só óleo e cebola. Só pra murchar a couve. Sabe a gente fazer uma farofinha? Não vai ter bacon, calabresa, cenoura, nada. Só cebola. Tchau. Giovana fez um suquinho de abacaxi aqui, né Giovana? Giovana é a rainha dos sucos, aí aqui só a salada de um pouquinho de couve e alface. Ai gente, aqui murchei a couve, só colocar a farinha de mandioca e a carne aqui, é isso. O almocinho pronto, só servir. E aí gente, estamos aqui no carro, fazendo com que a Natália não pega o carro, aí vocês sabem que ela anda mais de moto, né? Daí ela... Mais de moto. Só de moto! Só tá de moto ela. Daí então, ela tá querendo pegar um pouco o carro de novo, poder... né, repraticar. Voltar a andar. É, tipo, praticar um pouco. Praticar um pouco mais, parece que ela não anda, faz bastante tempo na verdade. Ela pegou o carro quando a gente tava voltando lá da casa dela até aqui, na metade do caminho. E agora ela tá pegando de volta aqui, toda concentrada ela. E nosso pai tá junto com a gente aqui, ele tá de moto, ele tá de moto aqui, andando na frente de moto aqui. Olha ela, a motorista é ela. Pilota de fuga, moleque. Mais comigo. Só vai. Uhul! Janta pronta! Janta pronta! Ah, nem mostrei pra vocês, gente, vocês lembram aquela maionese que a mãe fez, né? Aquele creme. O restinho que ficou no liquidificador, a minha irmã bateu com um pouquinho de água pra ficar esse creme, sabe? Aí... Farofa de corve. E ali ainda tem umas carninhas. Ah, é o pão de queijo? Olha, é verdade! Ui, que quente, que quente, que quente! Ui, ui! Bora comer, bom apetite! Minha irmã, poderia pegar os talheres pra gente? Sim, claro! Com tanta certeza! O senhor vai comer, pai? Ixi, mas os talheres aqui... PÊFARE! 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 Música Música Tchau, tchau. Terminamos de almoçar, já organizamos tudo ali, ó, só fica essas coisinhas que a mãe deixa aqui fora normalmente, tá? Ficou muito gostoso, graças a Deus. Aí aqui, o que sobrou, né, da carne, da linguiça, e aqui, gente, já terminou de assar o pão de queijo da minha mãe, olha. Olha que lindo que ficou. É, rendeu 54 pães de queijo e amanhã sou 30 e congelou o restante, né, pra depois quiser essa outro dia. E ficou muito gostoso, gente, sério. Deixa eu tentar abrir um aqui pra mostrar pra vocês, peraí. Mesmo quente, eu experimentei, deixei ele esfriar um pouquinho, e olha, ficou bem recheado. Ficou muito gostoso. Olha, eu tô de barriga cheia. Ficou tudo maravilhoso. Agora já são quase, acho que seis e pouquinho, só eu já tô indo embora. E eu amo, gente, tá aqui, assim, nessa área, contemplando essa vista, forninho ligado. Hum, vocês lembram o que eu falei pra vocês? Que a gente ia aproveitar o forno pra fazer mais alguma coisa? A gente desistiu, a gente tá muito cansada. E agora a gente vai gravar um outro vídeo, que é respondendo as perguntas de vocês. Vocês me fizeram lá no Instagram. E como eu vou embora ainda hoje, já é seis horas, a gente vai gravar esse vídeo. Aí eu vou embora, que amanhã começa a semana, né, gente? Muito trabalho, se Deus quiser. Então por isso que a gente não vai gravar. Primeiro por causa do cansaço, segundo por causa do tempo, né? O tempo tá meio corrido. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar esse vlog com vocês por aqui. Parar de comer pra finalizar o vídeo. Se vocês tiverem gostado, não esquece do quê? Clicar no gostei. Se inscrever aqui no canal, tá? Comentar aqui embaixo, perdão que tá falando de boca cheia. Perdão. Mas se vocês tiverem gostado, não esquece, tá bom? De clicar no gostei, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho